Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ótimo sábado pra todos nós, voltando aqui mais uma vez pra falar de Atlético, porque vocês sabem né? Três pontos, todos os dias, o dia inteiro falando de Furacão, trazendo opiniões, trazendo informação, trazendo muito Atlético pra casa. Deu a vocês a mídia parcialmente atleticano. Então vamos falar de um assunto que eu sei que a torcida do Atlético gosta. Centro, avante. Camisa 9. O cara que empurra a boleia pro gol, pelo menos, é uma das principais funções. É como o Antônio Oliveira fala, o Antônio Oliveira como bom frasista, acho que um dos grandes acertos dele nesse quesito de frases de efeito foi falando de centro avante, que ele diz o seguinte, a importância do camisa 9 é fazer gols, mas não só gols. E eu acho que isso engloba essa discussão na temporada do Atlético, né? Porque um personagem específico vai ficar fora da conversa. Inclusive um jogador que começa a temporada como titular. É muito interessante a gente ter essa percepção. Vindo de uma temporada muito boa em 2020, tudo se encaminhava pro Renato Kaiser continuar como camisa 9 titular no Atlético. Mas não foi o que aconteceu. Então, Kaiser tá fora dessa discussão. Kaiser que vem sendo muito importante nos jogos da Copa do Brasil. Boa parte da torcida não abraça o Renato como uma peça relevante no elenco, né? Eu gosto do jogador, mas pra mim hoje é reserva. Mas o Kaiser não é reserva só de hoje. Acho muito importante a gente destacar na trajetória dos dois nomes que a gente tá aqui pra comparar. Tanto o Matheus Babi quanto o Guilherme Vissoli. Primeiro do Babi, né? Porque a gente vai falar da maior contratação da história do clube. Um jogador que o Paulo Autori faz muita questão. Um jogador que o Atlético faz muita questão. O Atlético paga uma grana muito grande pro Serra Macaense, pro Botafogo, no momento ali de disputa com o Fluminense, sabe? O Atlético consegue se sobressair, por exemplo, a um time que vai disputar a Libertadores. O Fluminense chega até as quartas de final de Libertadores e tinha um interesse muito grande no Babi. O Atlético ganha essa disputa, o Babi chega, o Babi consegue se encaixar muito bem na equipe, sabe? Mas é um cara que ele chega com uma poupa muito grande. O Babi é um jogador que sempre que jogou, eu acho que ele deixou uma boa impressão. Não necessariamente fazendo gols. O Babi não é um cara de muitos gols. Se for comparar o número de gols na temporada, o Vissoli tem até mais gols. Mas o Babi sempre foi um cara muito voluntarioso. Ele entendeu que no esquema do Atlético, você tinha que levar em consideração que o centroavante não era o protagonista. O centroavante era um cara que abria caminhos. O centroavante era um cara que disputava com a defesa, abria espaços. E o Babi sempre foi muito fiel a esse cenário. Fazendo um pivô, dando profundidade, afundando a defesa adversária. Sempre foi um cara que ajudou muito. E potencializou um trio que vinha de trás. E no melhor momento do Atlético na temporada, era um quarteto com o Babi. Mas Ricão, Terence e Vitinho, que conseguiam desfrutar das possibilidades oferecidas pelo Matheus Babi dentro de campo. Então, é um jogador que a gente lamenta demais a lesão. Demais mesmo. Eu acho que ele deixa o time titular do Atlético num alto nível, que hoje ele é um ponto de comparação. Se o Babi estivesse na merda, a gente não estaria comparando. A gente só está comparando porque o outro nome, o outro lado desse cenário, é um jogador que ele chegou tão bem, tão acima da expectativa, tão acima de tudo que ele já havia feito no Atlético, que ele pode ser comparado com o Matheus Babi. Então, isso só significa que o trabalho do Babi foi bem feito, e que a contratação foi acertada. Beleza, a lesão é uma pena, num lance que o Babi comete a falta, mas a gente olha pra frente e vê que existe muito potencial. Tem muita expectativa do Babi estourar, um centroavante muito forte, já tinha recebido algumas sondagens do futebol europeu. Então, acredito que o futuro é muito bonito pro Babi. Pra próxima temporada, a gente vai ter uma boa disputa com outro personagem desse vídeo, que é Guilherme Bissoli. O Bissoli, que diferente do Babi, começa a temporada muito questionada. O Bissoli, que começa 2020 como titular, vai perdendo a vaga. O time, quando ele era titular, não era um time tão ajustadinho, então é interessante a gente levar isso em consideração. Pelo primeiro momento, com a camisa do Atlético, o Bissoli pega um contexto positivo, e não tão positivo assim, porque ele retorna no momento conturbado da temporada, né? Então, o Bissoli que tem até um pouquinho desse azar, caramba, o Bissoli nunca pega um Atlético voando, nunca pega o Atlético no ápice, sabe? E quando ele teve nesse momento ali no clube, e o clube estava se recuperando, tinha o Renato Kaiser dominante na posição, tinha o Renato Kaiser muito mais adaptado ao modelo de jogo, que era um modelo mais físico, um modelo mais reativo. Então, pela primeira vez, o Bissoli chega num cenário que ele pode render, que o time ajuda ele a render, e que ele consegue dar uma resposta. Por que eu estou comparando os dois? Porque eu acredito que o retorno do Bissoli, ele tenha sido tão válido, ele tenha sido tão bom para o clube, que eu nem imaginava, para mim não tinha nem que ter emprestado. Para mim, o Bissoli já poderia estar vindo ajudando, desde um momento ali que o clube não considerava que valia a pena continuar com o jogador. Mas beleza, foi para o Cruzeiro, aprendeu que a realidade fora do Atlético é uma realidade dura, voltou um jogador mais participativo, sabe? As atuações do Bissoli vêm sendo atuações bem significativas, fora da área, como a gente falou do Babi, é um atacante que não vive só de gols. Então, peguei alguns números das últimas três partidas mais completas que os dois jogadores jogaram, né? Para não pegar também uma partida que o cara fez 90 minutos e o outro cara fez, sei lá, 50 minutos. Então, vou trazer alguns números, sabe? Para a gente entender, primeiro, qual era a real importância do Babi, expressa em números, e depois, como o Bissoli vem, de alguma maneira, se sobressaindo. Na real, a gente vai entender se sobressai ou não. O Babi, os últimos três jogos mais completos do Babi, já tem tempo, eu fiquei até um pouquinho surpreso. Goleada contra o América de Cali, 4x1, empate com o Bragantino, 2x2, e também o jogo contra o Santos, onde a gente perde de 2x1. São 234 minutos disputados e, nesse período, o Atlético faz sete gols e o Babi não marca nenhum, sabe? Mas, mas, tem alguns números assim para a gente destacar. O Babi é responsável por nove finalizações, duas em direção ao alvo e sete para fora. Mostra aqui que a finalização do Babi não estava tão apurada quanto se imaginava. Foram cinco assistências para a finalização. Como a gente vinha falando, era um cara que abria muitos caminhos, sabe? Era um cara que botava muitos companheiros em condição de finalização, fazia o pivô, conseguia ter capacidade de diálogo muito boa. 29 perdas de posse de bola, um número muito considerável, assim. Então, quando o atacante perde a bola, é mais fácil do contra-ataque do adversário surgir. Então, isso é um ponto a ser levado em consideração. E de 40 passes que ele acabou dando nesses três jogos, nove foram passes errados. Então, decoraram os números aqui do Matheus Babi. Agora, vamos falar do número do Bissoli. Desde que voltou do Cruzeiro, ele disputou 4x2 contra a LDU, onde é um dos principais responsáveis pela classificação, né? Então, é um jogo muito grande do Guilherme Bissoli, onde ele chega e realmente se impõe. A derrota para o Corinthians e a derrota para o Palmeiras. Corinthians 1x0, Palmeiras 2x1. E se o Babi jogou 234 minutos, o Bissoli jogou 211 minutos. E nesse período de três jogos, o Bissoli marcou três gols e o Atlético fez cinco. Então, o Bissoli é o grande responsável pela maioria dos gols do Atlético nesses jogos. Só o Christian marcou dois gols ali, mas o resto está na conta do Biss. Teve sete finalizações, sabe? Quatro no gol, três para fora. Lembrando que do Babi foram dois no gol, e sete para fora. Então, o Bissoli está com uma pontaria muito mais apurada. Participa também recuperando bolas no ataque. Dois desarmes e duas interceptações. O Atlético é um time que tem muita dificuldade para pressionar a equipe adversária. Então, esses números são interessantes. Três assistências para a finalização. O Babi tinha dado cinco. Mostra que o Bissoli também tem essa condição de botar os companheiros em condição de agredir o gol adversário. O Babi perdeu 29 vezes a bola. O Bissoli só perdeu 10. Olha como o Atlético melhora nesse quesito e evita essa questão do contra-ataque. O Bissoli é um cara que se movimenta, mas o Bissoli é um cara que busca o espaço vazio. Então, acho que muito por aí vai a dificuldade de tirar a bola do Bissoli. E dos 45 passes, esse número é assustador. 45 passes. O Bissoli foram 77 toques na bola, 45 passes. O Bissoli apenas errou 4. 41 passes certos. Então, é um índice muito alto. Então, o que a gente está aqui para conversar dentro dessa comparação? Qual é a conclusão que a gente chega? O Bissoli vem oferecendo diálogo dessa estatística de passe. Mostra que ele consegue se entender bem com o grupo. Vem oferecendo roubadas de bola na frente. Sabe? Um ponto muito importante também que pega o outro time desprevenido. É um cara que vem conseguindo assistir os seus companheiros. Sabe? Dar assistências. Então, são três assistências para a finalização. Número muito bom também. E o falo de gol, acho que a gente não precisa falar muito, né? Dos últimos cinco gols do Atlético, três foram do Bissoli. Mais finalizações na direção do grupo para fora. Então, hoje, eu não quero falar que o Bissoli é melhor que o Babi. E nem que o Babi é melhor que o Bissoli. Acho que são dois jogadores diferentes, dois atacantes diferentes, que eventualmente podem fazer uma belíssima disputa na temporada que vem. A questão é, só quero passar para vocês que amanhã tem jogo contra o Sport. Então, confiem aí no Bissoli. Nosso melhor atacante da temporada, que é o Babi, vê um Guilherme Bissoli performando tão bem quanto ele. Se está melhor, se está pior, cada um tem sua percepção. Mas os números do Bissoli são realmente comparáveis e alguns são até melhores. Então, que acabe essa perseguição com o Bissoli, que acabem os apelidos de Bissonoli ou qualquer coisa dessa, porque é um atacante de muito potencial. é um atacante de muito talento que pode ajudar muito o Atlético.